Boa noite, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como era o meu pensamento sobre alguns assuntos há um tempo atrás. Eu acreditava que existia Deus e também sabia que existiam as pessoas que tentavam encontrá-lo em vários lugares e por vários caminhos, mas eu não ligava muito não, pensava que Deus estava tão distante que não fazia diferença. Eu achava que somente tínhamos que viver fazendo o que era bom e isso bastava. Também não tinha expectativa sobre o meu futuro, apenas fazia as minhas coisas. Eu jogava vôlei e sempre tinha algumas viagens e isso me distraía e assim o tempo estava passando. Em relação ao casamento, com tantas coisas que acontecem, eu já pensava que a pessoa entrava no casamento com medo de se divorciar. Mas quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, a caminhar com Jesus e a conhecer a verdade, as coisas foram mudando. Não foi porque alguém me contou ou alguém fez com que pensasse dessa forma. As coisas mudaram dentro de mim, onde nenhuma pessoa seria capaz de fazer. Só a presença de Deus pode nos transformar. É necessário tomar atitudes em cima dos mandamentos e direções do Senhor para as nossas vidas. Foi então que compreendi que o único caminho que nos leva a Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida e que devemos aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor. E que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela contém as verdades do Senhor para nós. Agora eu sei que Deus não está longe e que se importa com cada detalhe da minha vida e tem planos para ela, assim como ele tem para a sua. Ele nos ama e não está longe. Nós devemos buscá-lo, clamar por ele. Sei que Deus tem o melhor para mim e tenho muita expectativa de viver os sonhos de Deus para a minha vida. Também vamos ser no compromisso de fidelidade com o Senhor e que tudo o que façamos nos trazem consequências ou boas ou más e que vamos dar conta de tudo o que fazemos em nossas vidas. Sei que um casamento fundamentado em Deus, com o Senhor sendo centro, cumprindo e sendo fiel à palavra do Senhor, é um casamento forte, sem medos e frustrações. É muito bom ter essas certezas de que viver toda uma vida buscando em lugares errados, sem saber aonde vai chegar. É bom saber que o Senhor nos ama, que temos a quem nos achegar e nos ama de verdade. Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. Desejo você também ficar livre das dúvidas, incertezas, desejo conhecer a Deus e receber Jesus em sua vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele ressuscitou e vivo está. Desejo você também viver e conhecer mais essa graça para nós. E se você desejar, poderá nos encontrar na Comunhão Cristalaba, na Avenida Roca e Vernalha, 428, perto da Farmácia Nissei. Os horários dos cultos são os sábados, às 20h e aos domingos, às 19h30. Que Deus te abençoe. E agora, o pastor Alberto, da Comunhão Cristalaba, tem um recado para você. Boa noite. Aqui quem está falando é o pastor Alberto, da Comunhão Cristalaba. Eu tenho um convite a você que está me ouvindo, que deseja conhecer um pouco mais de Deus. A Comunhão Cristalaba tem um curso, chama-se ETM TV. Esse curso tem duração de três anos, sendo que os dois primeiros anos são duas vezes por semana e o terceiro ano apenas uma vez por semana. E ainda oferece, se você quer fazer o quarto ano, você aí vai se formar em bacharel em teologia. Curso superior reconhecido pelo MEC, uma faculdade. Portanto, venha conhecer um pouco mais dos detalhes desse curso. Acesse o nosso site www.abapgua.com.br ou até aqui na nossa secretaria, você pode ligar 3425 4749 ou pessoalmente aqui na Roque Vernalha 428. Uma boa noite. Que Deus te abençoe. MEC, uma boa noite. MEC, uma boa noite.